Olá, minha gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês como é que eu faço bolo de milho. E esse bolo de milho eu vou fazer uma cobertura de chocolate. Pra jogar só pra dar uma meladinha assim por cima e um pouquinho de granulado. Minha filha pediu um bolo, um bolo recheado, aí eu resolvi fazer de milho, que meu esposo gosta. E vou fazer a cobertura de chocolate, tá bom? Me acompanha. Então, gente, pra essa receita vamos precisar de açúcar, uma xícara de açúcar, fubá de milho, milho em latinha, de qualquer preferência. Vamos precisar também do trigo, que eu esqueci de falar pra vocês. Óleo, ovos, três ovos, leite, esse leite aqui é um leite natural da roça. E uma colherzinha de fermento ou duas. Eu esqueci de colocar o trigo aí, gente, mas a medida é uma xícara e meia de trigo. Uma xícara dessa aqui e meia que eu coloquei, tá bom? Gente, eu voltei, é porque minha filha toda hora me chama e por isso que eu fico apertando pausa, tá bom? Mas aí é isso aí. Eu tô sem tripé e tô sem ninguém pra filmar pra mim. Então eu vou tentar aqui colocar e filmar ao mesmo tempo. Pra vocês verem. Mas vocês já vão saber, né? É um copo, né? De óleo. Primeiro vocês vão colocando os líquidos. É ovos. Três ovos. Com a gema. Aí vocês colocam o leite. Eu coloco o leite todo mundo. Deixa um pouquinho aqui. Pra precisar, vocês vão colocando mais. Aí eu vou colocar o milho. Uma latinha de milho. Não vou colocar o açúcar agora não. Vou bater pra mim ver se vai precisar bater junto com o açúcar. Ou se eu deixo pra fazer o açúcar. Se não pesar muito, eu vou bater com o açúcar. Mas se pesar, eu bato, mexo o açúcar aqui, tá bom? Pronto. Já tampei. Vou ligar agora. Pronto. 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 Música Gente, nessa parte aí eu resolvi colocar o trigo e o fermento e bati. A massa ficou um pouquinho pesada, aí eu precisei de colocar um pouco mais de trigo. Aí eu resolvi, coloquei no caso ao todo uma xícara e meia, né? E coloquei numa vasilha separada e mexi sem bater no liquidificador, porque ficou muito pesado. Aí se o seu liquidificador aguentar, vocês batem tudo no liquidificador. Mas se não, põe numa outra vasilha separada e bate. Então, gente, a massa fica desse jeito mesmo. Ela fica um pouquinho grossa, um pouco pesada. E por isso que eu não quis bater mais meia xícara no liquidificador, porque não aguentou. Ficou pesado. Aí eu tô mexendo, batendo na mão mesmo. E a massa fica assim, tá vendo? Dessa forma. Prontinho, gente. Meu bolo já assou. Olha só como ele ficou lindo. Agora eu tô esperando esfriar pra me jogar a calda por cima. E eu vou desenformar ele ainda, tá bom? E eu vou desenformar ele ainda, tá bom? E eu vou desenformar ele ainda, tá bom? Gente, eu usei esses ingredientes aqui pra fazer a calda. No próximo vídeo eu vou ensinar passo a passo como é que eu faço essa calda de chocolate, tá bom? O vídeo não fica muito longo. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, clica aí em gostei pra me ajudar. Porque o YouTube, ele entende quando vocês clicam no joinha aí. E vocês comentam aí o que vocês acharam desse receita, né? Super fácil. E compartilhe pra mais pessoas que eu possa estar vendo. E pra que o meu canal possa crescer, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.